Fala aí pessoal, tô passando aqui no começo do vídeo Só pra tá pedindo pra vocês Tá passando aí no canal do Mobzera, mano Por favor, passa no canal dele Eu peço por favor aí pra vocês, mano O moleque, falta muito pouco inscrito Pra chegar nos mil inscritos, mano Moleque é a maior gente boa, velho Então, pessoal, passa lá no canal dele Primeiro link na descrição e ajuda ele Ajuda ele bastante lá, mano Que eu vou tá reterbrando pra vocês depois Ok? Então, fiquem com o vídeo Espero que vocês gostem Oh, oh, oh Oh, it's my bad I think you're letting me I think you're letting me I think you're letting me Oh, it was supposed to be Lime as creep While you and me repeat This bittersweet heat Is suffocating I'm waiting And always hesitating And always hesitating Kryptonite desires Set my heart afire Heart on fire Set my heart afire Yeah 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. I must creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Cryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Heart on fire. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.